Senhor Presidente, todos os deputados e deputadas dessa casa foram procurados ao longo dos últimos dias por lotéricos. Eu fui procurado por lotéricos do meu estado, Amazonas, e lotéricos de outros estados. O que essa casa faz hoje é algo que o painel reflete muito bem. Eu gostaria da atenção dos senhores lotéricos para verem que raramente isso acontece nessa casa, que é a unanimidade dos partidos em relação a uma votação tão importante como essa. Portanto, parabéns aos lotéricos, continuem trabalhando, e nós estamos aqui fazendo algo muito simples, singular, mas importante, que é fazendo justiça ao trabalho que vocês desenvolvem no nosso país. Muito obrigado.